Se for preciso eu pego um barco, eu remo por seis meses como peixe pra te ver Tão pra inventar um mar, grande o bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina, mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e num instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício, eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício, eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça Ir pra frente e volte atrás, milhões de anos quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você E eu sei mulher não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar Sua fé no mundo, existe nós Também perdi o meu rumo Até o meu canto ficou muro E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa a nossa vida E a vida é boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Obrigado.